Dando continuidade ao tema, vamos trabalhar com a unidade 2, denominada Teoria Geral do Estado. Nesta unidade, vamos tratar sobre os aspectos gerais acerca do Estado e do governo. Iniciemos falando sobre o Estado. Sob o ponto de vista político, de acordo com Max Weber, sociólogo alemão, o Estado é uma instituição que detém o monopólio legítimo do uso da força física dentro de determinado território. Sob o ponto de vista jurídico, Clóvis Bevilacqua, renomado constitucionalista brasileiro, define o Estado como um agrupamento humano estabelecido em determinado território e submetido a um poder soberano que lhe dá unidade orgânica. A partir desse contexto, é possível extrair quatro elementos essenciais que integram o conceito de Estado. O primeiro deles é o território, que representa o limite espacial dentro do qual o Estado exerce seu poder. Espaço esse que também compreende a delimitação da validade da sua ordem jurídica. Nesse espaço inclui-se o solo, o subsolo, o mar territorial, o espaço aéreo, além de embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. O segundo deles é o povo, que compreende as pessoas sob as quais o Estado exerce sua soberania. São aquelas pessoas que possuem um vínculo jurídico com o Estado, independentemente do local de sua residência. O povo difere da população, que compreende o número total de habitantes que vivem no Estado, sejam nacionais ou estrangeiros. O terceiro elemento constitutivo é o governo, que em sentido geral, representa muitas vezes sinônimo de Estado. E em sentido estrito, corresponde às pessoas vinculadas ao poder executivo. No entanto, de maneira mais específica, o governo pode ser conceituado como o conjunto das funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública. O quarto elemento é a soberania, que significa o poder do Estado de organizar-se juridicamente no âmbito de seu território, sob a administração de seu governo, que direciona as suas ações ao povo que está vinculado juridicamente àquele Estado. No que se refere à evolução do Estado, entre os séculos XV e XVII, houve a prevalência do chamado Estado absolutista, onde havia controle absoluto de todas as esferas da vida privada dos indivíduos, e estes não eram detentores da garantia de nenhum direito. A garantia de qualquer direito dependia exclusivamente da vontade do governante. No século XVII, começaram a surgir as primeiras reações ao Estado absolutista. No século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa demonstraram interesse em afastar o domínio absoluto sobre a vida privada dos cidadãos, e proclamaram a garantia dos direitos individuais. A partir destes movimentos, surge o chamado Estado liberal, ou ainda denominado Estado de Direito Liberal, que passa a afastar das mãos do governante o poder de garantir a liberdade individual, e transfere para a lei este poder com o objetivo de proibir o uso arbitrário do poder pelos governantes. A neutralidade do Estado, por conta do modelo liberal, passou a gerar problemas, pois acabou por promover significativa desigualdade econômica e social entre a burguesia, que detinha o domínio quase total dos bens de produção e das riquezas em geral, e o proletariado, que possuía mínimos recursos de sobrevivência. Como forma de alterar este cenário, durante o século XX, surge o Estado de Direito Social, como uma forma de se buscar a atuação do Estado como garantidor das necessidades básicas da sociedade, surgindo, a partir de então, os chamados direitos sociais, como o direito do trabalho, da previdência, da educação, entre outros. Ao longo do tempo, passou-se a observar a necessidade de atuação, não somente do Estado garantidor, mas também da atuação do povo na participação e controle da máquina governamental. O modelo estatal anterior passou a dar lugar ao que se denominou Estado Democrático de Direito, que possui como característica a preservação e reconhecimento dos direitos fundamentais no contexto constitucional. A partir desse contexto, o Estado brasileiro, atualmente reconhecido como Estado Democrático de Direito, tem no povo o fundamento do seu poder. No entanto, faz-se necessário a existência de órgãos que possam assegurar o exercício deste poder que emana do povo. Por este motivo, temos a divisão dos poderes do Estado. São três poderes. O poder legislativo, cuja função típica é a elaboração da legislação pelos representantes do povo. O poder judiciário, que tem a responsabilidade de aplicar a lei aos casos por ele julgados. E o poder executivo, que se encarrega da administração e execução das leis. Passemos agora a estudar o governo. As formas de governo retratam a maneira pela qual o Estado se organiza politicamente para governar o seu povo. Podemos destacar aqui duas formas de governo. A monarquia e a república. A monarquia é também chamada de governo de um só indivíduo, considerando que o monarca assume um poder extraordinário, sem nenhuma intermediação entre sua escolha e a vontade de seus governados. A vitalicidade e a hereditariedade são características desta forma de governo. A república representa uma contraposição à forma monárquica, uma vez que o chefe de Estado é temporário e não vitalício, e a sucessão do cargo ocorre por eleição dos governados, não prevalecendo, portanto, a característica da hereditariedade. Os sistemas de governo, por sua vez, representam o modo pelo qual o responsável político atua como chefe de governo, gerindo os conflitos internos do país ou como chefe de Estado, quando sua atuação está relacionada à gestão de conflitos externos ao seu país. Temos, portanto, o regime presidencialista e o regime parlamentarista. No regime presidencialista, as funções de chefe de governo e chefe de Estado estão reunidas na mesma pessoa, chamada presidente da república. No regime parlamentarista, o chefe de governo preside o parlamento, na função de primeiro-ministro. A chefia de Estado compete a outra pessoa, que pode ser, por exemplo, na forma monárquica de governo, o rei, o imperador ou outro soberano. Em síntese, nesta unidade foi possível abordar o conceito jurídico de Estado e seus principais elementos, como o território, povo, governo e soberania. Tivemos acesso a uma breve evolução histórica, que passa pelo Estado absolutista, pelo Estado de direito liberal, pelo Estado de direito social e chega ao atual Estado democrático de direito, característica do Estado brasileiro. Também foi possível pontuar as formas de Estado, como a monarquia e a república, e ainda os sistemas de governo, como o presidencialismo e o parlamentarismo. Com isso, concluímos mais uma unidade, desejando a todos bons estudos. Legenda Adriana Zanotto